Olá, aqui é Rodrigo Vitorino. Neste vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto também que as pessoas me perguntam bastante, manda dúvidas lá para o meu e-mail, referente a quantos produtos que devem ser promovidos, quantos produtos devo promover como afiliado de uma forma correta, de uma forma eficiente. Então, de acordo com a minha experiência, o que eu sempre passo aqui nos meus vídeos, no meu blog também, é a minha experiência, não é algo que eu ouvi alguém dizer, eu trabalho já há algum tempo pela internet como afiliado, como produtor também, então eu falo aquilo que realmente eu vivo, que eu fiz, o que eu faço e que realmente funciona. Então, essa é a grande dúvida, quantos produtos promover como afiliado? Você que está começando agora, você precisa entender uma coisa muito importante, você de repente se cadastrou lá no Hotmart, não sei se você comprou algum curso que ensina você a trabalhar como afiliado ou não, se não comprou você precisa, porque senão também você não terá resultado. Então, veja bem, você escolheu um nicho que você precisa trabalhar, de repente você gostou do nicho de ganhar dinheiro, ou você gostou do nicho de música, do nicho de emagrecimento, enfim. Bom, digamos que você se identificou com o nicho de ganhar dinheiro, você escolheu lá um produto no Hotmart para promover, e você vai promover aquele produto para ganhar as suas comissões. Porém, você precisa manter o foco naquele produto. De repente, você tem um emprego fora, você vai chegar cansado do serviço, vai precisar criar conteúdo para trazer tráfego para os seus links de afiliado. E determinado dia você vai chegar cansado, você não vai conseguir criar conteúdo, tanto para o nicho de ganhar dinheiro, por exemplo, como para outro nicho. Digamos que você quer promover também o nicho de emagrecimento. Então, você não consegue gerar conteúdo de qualidade para esses dois nichos. Então, você precisa primeiro focar em um produto. Foque no seu primeiro produto, monte a sua estrutura, página de captura, canal no YouTube, blog, página no Facebook, enfim. Toda a sua estrutura naquele nicho, ou seja, no nicho de ganhar dinheiro primeiro, ou no nicho de emagrecimento, ou qualquer outro nicho. Toda a sua estrutura, você não consegue criar toda esta estrutura em alguns dias. Isso pode levar até meses para você construir uma estrutura que realmente funciona. Então, você vai criar lá a sua página de captura, o seu canal no YouTube. O seu objetivo é o quê? É conseguir tráfego qualificado. Se você não tiver tráfego e esse tráfego não ser qualificado, você não vai conseguir fazer vendas como afiliado, ou seja, até mesmo como produtor. Então, a minha dica para você hoje é, foque no seu primeiro produto, foque na sua estrutura, monte toda a sua estrutura daquele primeiro nicho que você vai trabalhar. Depois, quando você já estiver tendo resultado, aí sim você vai partindo para os próximos nichos, os próximos produtos que você vai promover. Eu promovo produtos em diversos nichos, você que me acompanha, você vê aí vários nichos, aí eu já mostrei vários comprovantes, e continuo mostrando aí para você que me acompanha, de nichos esquecidos, digamos assim, pela maioria dos afiliados do Hotmart. Produtos que nem aparecem lá nas buscas, na primeira página do Hotmart, a maioria das pessoas, dos afiliados, nem conhecem. Então, é isso que eu quero dizer para você. Promova apenas um produto, monte toda essa estrutura que você precisa montar, um canal no YouTube bacana. Eu estou vendo, eu vejo pessoas criando canal no YouTube, a pessoa posta lá um conteúdo sobre ganhar dinheiro, no dia seguinte ela posta lá um vídeo com conteúdo que ensina a pessoa a tocar contrabaixo, depois no outro dia ela ensina, posta um vídeo lá, ensinando a pessoa a criar vídeos no YouTube, ou seja, faz uma verdadeira salada no canal no YouTube, no blog, na página, no Facebook, enfim. E, obviamente, pessoas assim não terão resultados. Então, foque no seu primeiro produto, foque no seu primeiro nicho. Nos outros vídeos eu vou falar para você como que você também consegue vender no mesmo nicho, vários produtos diferentes no mesmo nicho. Você que é meu aluno, você já sabe como fazer isso, porém, você que ainda não é aluno do curso Trabalhar pela Internet Agora, eu recomendo que você se torne aluno assim que possível, que tem bastante conteúdo de qualidade, é um curso extremamente fantástico para você aprender a trabalhar com produtos digitais, ok? Então, a dica de hoje é essa, foque no seu primeiro produto, depois que toda a sua estrutura estiver montada, aí sim você parte para outros nichos. Porque também, para finalizar, quando você cria um conteúdo para determinado nicho e você não consegue resultado, você acaba desanimando. A maioria das pessoas acaba desanimando. Por quê? Porque não está tendo vendas. Aí, no dia seguinte, ela fica na dúvida. E aí, eu posto conteúdo, eu gero conteúdo para o nicho de ganhar dinheiro ou para o outro nicho que eu estou promovendo. Enfim, e, obviamente, conforme vai passando os meses, se a pessoa não consegue ganhar dinheiro, não consegue ganhar comissões como afiliado, obviamente, a maioria das pessoas desanima. Então, por isso que eu falo para você prestar bem atenção no que eu estou te ensinando aqui neste vídeo. Eu não comecei ontem, não comecei hoje, melhor dizendo, trabalhar pela internet. Eu já trabalho vários anos e eu sei exatamente o que eu estou falando. Comece com um produto apenas. Gere conteúdo com o maior número de frequência. Se você puder gerar conteúdo todos os dias, eu recomendo que você faça isso. Seja no seu blog, seja no seu canal no YouTube, seja com marketing viral, páginas do Facebook, enfim. Faça do jeito certo e depois você vai ter os seus resultados, você vai se animar, você vai ver que realmente aquilo funciona e vai aplicar toda aquela sua experiência que você teve com aquele primeiro nicho, você vai aplicar no segundo nicho e assim sucessivamente até você construir uma estrutura enorme pela internet e gerar vendas em qualquer nicho, em qualquer produto que você promover pela internet, ok? Fica aqui meu abraço, nos falamos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!